Vida negras importa Quarenta é quarenta e não tem medo algum Vai ter que engolir nossa vitória Eles acham que tão ganham, tão com a máquina na mão Tô mandando um salve pros irmão Hora das grotas, da resposte, alá daquelas opressão Deu carta branca pra descer, tocar o terror nas grotas Não esqueço não Quero ver mudança logo aqui Quantos anos mesmo os cara vem mudança aí Não gosta de mim, tô nem aí Sem medo do medo, acostumado, encara o fim Atendimento negado Vai na GGE pra ver o povo desprezado Um salve na parte baixa, um salve na parte alta Quem não for quarenta é carta fora do baralho Faz quarenta aí 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 É o quarenta num comando Chegando pra acabar com seus planos O ano não se vendeu, o JHC denunciando Já falei não sou de passa pano Não quis botar a fé, veja meu povo se juntando Não for quarenta a favor Não dá, não adianta chamar o sistema Que eu não vou parar Eu tô com quarenta e pronto E sabe que nós vai ganhar Quem não gosta de guerra Brota pro lado de cá Eles acham que tão ganham Tão com a máquina na mão Tão mandando um salve pros irmãos Fora das grotas da resposte Alá daquelas opressão Deu carta branca pra descer Toca o terror nas grotas Não esqueço não Quero ver mudança logo aqui Quantos anos mesmo os cara Vem mudança aí Yeah Não gosta de mim por nem aí Sem medo do medo Acostumado Encaro o fim Oh Atendimento negado Vai no HG é pra ver o povo desprezado Um salve na parte baixa Um salve na parte alta Quem não for quarenta é carta fora do baralho Faz quarenta aí JHC independente Aqui ninguém faz cadastro para compras de voto não Aqui a gente cria projetos para mudanças de vida Quarenta neles Hã?